Ah, já falei, se cair de clipezinho, de clipezinho, cara, o maluco ele pode tá rodando, rodando no server de Major com a música do baú da casa própria que eu quero que se foda, eu quero que se foda ele e todo mundo, tá ligado, velho? Vocês podem mandar um clipe do cara rodando no Major com o baú da casa própria tocando numa JBL que eu quero que ele e todo mundo se foda, velho, não é, Liminha? Pô, eu já falei, velho, não é? Mano, não tem, não tem, não tem nenhum jogador profissional que usa hack, não tem ninguém de má fé, não tem nada, o CS competitivo, o CS gol competitivo é limpo, é 100% limpo, não é isso? E não se pode questionar E não se pode questionar, eu quero que se foda, velho, não quero, velho, não é, Liminha? Você se importa?